Os pais de dois norte-americanos mortos em Benghazi, na Líbia, avançaram esta terça-feira com um processo contra Hillary Clinton, atual candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. A ação foi interposta pela organização conservadora Freedom Watch, em nome de Patricia Smith, mãe do diplomata Sean Smith, e de Charles Woods, pai do segurança Tyron Woods. Na Convenção Republicana de Cleveland, a mãe de Sean afirmou que considera Clinton como responsável direta pela morte do filho. Os pais acusam Hillary de morte por negligência, difamação e angústia emocional. Consideram que a então secretária de Estado é responsável pelas mortes devido ao tratamento irresponsável de informações confidenciais em e-mails enviados através de um servidor privado. Quatro americanos, incluindo o embaixador norte-americano Christopher Stevens, morreram no ataque que jihadistas realizaram a 11 de setembro de 2012 contra o consulado norte-americano e instalações da CIA em Benghazi. Amém. Amém.